Seu calor em mim, arde como uma chama Que acende o fogo, amor, quero apagar Me queima em brasa dentro Depois me sopra o vento de seu olhar É mágico ver um amor tão sublime Que acerta na veia, vai parar no coração O amor tem dessas coisas São coisas muito loucas Eu não discordo não Queria poder tocar o céu com a mão Com a ponta dos dedos O amor me deixa assim no espaço Sem asas pra poder voar Entenderam? Eu quero a presença de um abraço seu Depois me lançar contra o vento Relembrar o passado e voltar no tempo Eu quero a presença de um abraço seu Depois me lançar contra o vento Relembrar o passado e voltar no tempo Eu quero a presença de um abraço seu Eu quero a presença de um abraço seu